Vem pra cá, porque agora vamos conhecer um sortudo. Essa sorte poderia bater na porta da minha casa, mas não. Bater na porta de outro sortudo. Lá está ela, a dona Mari Verdam. Mari, conta pra gente onde é que você está, principalmente esse cidadão aí, com essa camiseta lindíssima. Ô vontade de usar essa camiseta, viu Mari? Bom dia. Olá Israel, muito bom dia pra você, bom dia pra nossa audiência. Desta quarta-feira, dia 13. Pra muitas pessoas, o dia 13, Israel, não é um dia de muita sorte, né? Mais aqui pro José Alexandre, que está do meu lado direito, que é um dos ganhadores do MSCAP aqui de Três Lagoas. Ele dividiu o prêmio de 10 mil reais com mais três sortudos. E vai dar uma palavrinha pra gente agora qual que é a sensação da sorte bater na porta dele. José Alexandre, seja bem-vindo ao TVC agora e parabéns, né? Por esse prêmio aí do MSCAP. Eu queria que você falasse um pouquinho pro pessoal, pra nossa audiência, como que é ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande, né? E também ganhar esse prêmio maravilhoso. Bom, foi uma surpresa pra mim, né? Tava no supermercado, não tava acompanhando o sorteio, né? Ligaram pra mim, até achei que era um trote, né? Porque tem um companheiro aí que gosta de fazer trote pra mim. Mas foi uma surpresa grande, né? E é bom ajudar o Hospital do Amor, né? De Campo Grande, né? E tô sempre comprando. E eu sempre comprava no aplicativo. Aí nesse dia vim aqui cortar o cabelo, pedi pra Eixa pra mim, preencher um pra mim. Falei, ô, você vai me dar sorte. E foi ela que me deu a sorte. Olha aí, gente. Então, olha, esse final de semana, muitos prêmios no título, né? No MSCAP. E aí ele comprou, né? O título dele faturou 10 mil reais, dividindo com mais três ganhadores. Agora fala pra mim, você pagou quanto no título? 20 reais. E hoje você tá levando quanto? 2.500 reais. Vale a pena ou não vale? Nossa, e como vale? Chegou na boa hora. Uma ótima hora. Chegou aqui pro José Alexandre. Aqui do meu lado esquerdo, pra quem não sabe, Israel, eu estou aqui na rua Antônio Estevam Leal, junto com a Eixla, aqui na barbearia... Belo Corte. Belo Corte. Então já anota, porque quando a gente fala aí no estúdio, né, pras pessoas, gente, compre o título de capitalização no supermercado, na padaria, na farmácia, na barbearia, é porque tem sorte. E aqui em Três Lagoas, gente, dessa vez, foi a Belo Corte. Ô, Eixla, conta pra gente quanto tempo você já trabalha como cabeleireira. Eu já tenho quatro anos nesse ramo, e é um ramo, assim, que tem abrido várias portas para várias pessoas, e é um imenso prazer, porque eu, como mulher feminina, numa barbearia hoje em dia é raro, e nós temos se destacado bastante nesse ramo, graças a Deus, nós estamos aqui já oito anos nesse ponto, e o MSCAP tem abrido novas portas para trazer mais clientes, mais freguês, tem trazido as propagandas para comprar, e é um prazer receber vocês. Ai, que bacana! Olha, gente, eu vou levar para o TVC, já estou levando ela para o estúdio, viu? Eixla fala super bem. Eixla é muito prazeroso também ajudar, né, o Hospital do Amor, e também ter um cliente seu, que já é um cliente, né, fixo aqui da barbearia, como um ganhador, não é mesmo? Isso mesmo, muitas pessoas têm comprado, e eu, dessa vez, ele foi o nosso sortudo, e é um prazer para a gente estar recebendo ele aqui, e é muito bom, né, saber que ele ganhou, e... E aí já fica o convite para você, que está aí com o cabelo grande, precisando fazer aquele corte, aqui na rua, Antônio Estevam Leal, número? 2210. 2210, você pode vir aqui, deixar o cabelinho, ó, na régua, comprar um título de capitalização, ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande, e também, né, faturar aí a... Eu vou aqui do ladinho agora do Otávio, porque ele é irmão da Eixla, né, e trabalha aqui também. Otávio, conta para a gente quando você soube que o seu ponto, que o seu local de trabalho, foi o local que presenteou um cliente seu, como que foi? Foi uma surpresa, porque eu estava ocupado, cortando um cabelo, aí ele ligou pelo meu celular. Ah, você não acredita, eu falei, o que foi? Ah, ganhei o MSCAP, eu falei, ah, brincadeira, ele falou, sério, eu vou ligar aqui e ganhei. Aí eu falei, que benção, rapaz, fiquei contente, todo mundo ficou alegre, e é gratificante, estava sabendo que a gente está ajudando o hospital em Campo Grande, e ele foi ofelizado dessa vez. Muito bacana, agora, José Alexandre, são 2.500 reais, você ajudou o hospital com 20 reais, fora as outras vezes que você já ajudou, vai continuar ajudando? Vixe, eu já comprei mais duas cartelas aqui já, vamos ver essa final de semana agora, né? Já está preparado. Vou ganhar de novo, vou comprar mais dois títulos, agora, final de semana, vou vir comprar mais dois títulos, já comprei dois, vou comprar mais dois. É isso aí, gente, quem tem sorte, tem sorte, entendeu? E quem ajuda também, eu tenho certeza, que, ó, aquele lá de cima, dá uma olhadinha para você. Então, Israel Espíndola, eu estou aqui nesse dia 13, conhecendo mais um ganhador, e eu espero, né, estar aqui na outra semana também, presenteando, junto com o MSCAP, né, junto com os pontos de vendas aqui de Três Lagoas, mais um ganhador da nossa cidade.